No último dia 15 de novembro, a Umbanda, religião de matriz africana, mas que nasceu no Brasil em 1908, completou 112 anos. Fundada pelo codificador Zélio Fernandinho de Moraes, em Caxias, um grupo de jovens que integram o Grupo de Estudos de Umbanda, orientadores de Aruanda, formado há pouco mais de quatro meses, dão seguimento à religião que só ganha adeptos. É uma religião que trabalha somente o bem, a caridade, o amor, e a gente está aqui justamente como difusores dessa religião. Tainara Araújo e Fernando Silva se aproximaram da Umbanda, quebraram rótulos e encontraram acolhimento. Eles também levam à frente a tradição religiosa. Desde muito cedo ouvi falar, minha mãe era umbandista, e passei por momentos difíceis. Depressiva, tentei suicídio, busquei tratamento, só que nada resolvia. Frequentei outras denominações religiosas e buscava solução e tudo, mas não me encontrava. E foi na Umbanda que eu achei luz, salvação, e minha vida mudou bastante. Quando falava de Umbanda, para mim, eu associava logo a macumba, a coisa ruim, e tinha logo aquele preconceito. Aí eu falava bastante, sem conhecer, sem ter nenhuma noção. A primeira vez que eu fui acompanhando a minha esposa, eu vi que não era nada do que o pessoal falava. E aí eu me encantei por aquilo. Um orixá é o nome que se dá a um deus cultuado pelas crenças africanas. Cada integrante da Umbanda tem uma identificação com um orixá. Eu sempre tive muita afinidade com o Iemanjá, me identificava nas características e tudo. Tanto que hoje deixo o meu cabelo crescer para homenagear a minha orixá. O balu aí, no sincretismo, é São Lázaro. Me foi revelado através de sonhos, sem duas vezes. Uma das características da Umbanda é o sincretismo religioso. Santos cultuados na tradição católica, aqui ganham outros nomes. No contexto histórico, lá na época da escravidão, os negros foram impedidos de cultuar seus orixás. E para não deixar de cultuar seus orixás, eles associaram a imagem dos seus orixás aos santos católicos. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a Umbanda em Caxias, basta acessar o Instagram, arroba orientadores de Aruanda.